Salve rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai tentar arrumar dessa vez, inclusive nós temos uma surpresinha Chegou mais drivers de disquete pra mim Agora vai fi, agora vai Agradecendo o nosso amigo Ricardo Regis de Goiânia, Goiás Só vamos Ele mandou pra gente aqui um driver novo de disquete, olha que legal E ele também mandou uma EEPROM aqui, colecionador, pra que que serve esse bichinho aqui pai? É Deus fi, é Deus Tá lá pai, tá lá pai, funcionado A parte de trás aqui do driver de disquete não dá nada E qual que é a missão do vídeo? A gente tem mais de um problema e mais de uma missão aqui Se você curte esse tipo de vídeo, com esse tipo de edição, já deixa seu like, se inscreve no canal No nosso último episódio, nosso amigo Celso, ele pegou e enviou dois drivers de disquete pra gente E a gente vai testar, a gente testou um e funcionou perfeitamente Só que o outro driver que era pra funcionar aqui, não funcionou Então a gente vai tirar esse driver daqui e vai colocar aqui e vai ver se funciona E vai conferir se esse driver novo vai funcionar no Megadisc Interceptor Inclusive, na preferência, eu vou deixar esse aqui funcionando, se ele funcionar, por quê? Porque eu quero, né pai? Mas aqui, se eu deixar o branco aqui, vai dar um destaque a mais no acessório E se eu deixar o preto aqui, também vai dar um outro destaque a mais no acessório Eu sou esperto, tá prego? Colecionador, mas isso aqui, isso aqui é outro rolê que vai morrer, gente Lá vai tirar as misérias de novo da parede Buraco de novo, mano Será que se eu levar tudo isso aqui de uma vez só, eu consigo derrubar lá na escada? Tá mano, eu arreguei aqui, véi Vamos lá, mission start Tá prego, o tapete apareceu sozinho Lá vai nós subir de novo, porque eu tenho que pegar a chavinha pra abrir o console Aí eu achei uma faca Outra faca, olha a faca Lá vai eu voltando de novo com duas facas na mão, pai Bom, pra minha sorte, ele já tava aberto Agora eu preciso tirar esses parafusos Tá lá, pai, já tá tirado, já tá removido Agora a gente vai tirar esse outro aqui Que o nosso amigo Celso, ele mandou pra gente Falou que tava funcionando Só que nesse aparelho não funciona Então a gente vai tirar nesse e vai testar nesse Tirar parafuso com faca é mais retrô, pai Ô, deixa seu like aí, pai Tá dando mó trampa essa edição aqui, burra Quase cortei o dedo, mas abri aqui, ó Agora vamos tirar esse aqui e vamos colocar no outro ali, pai Tá lá, pai, mano, tá lá Já começou a dar ruim, ó Primeiro problema do vídeo, ó Se você entrar, reparar aqui, ó Ele entrou desse lado Mas desse lado ele não entra Ele fica pra fora, tá torto, mano Entrou, fi, entrou Eu gosto de ter assim, fi Apertadinho Mas tá lá, pai, mano Tá lá, borracha Calma que eu tive uma ideia bem legal Você, vem aqui Vai dar bom, pai Vai dar bom, vai dar bom Bateria de teste Disquete do Street of Rager 1 Vambora, vamos ver se ele funciona Vambora, pai Vambora, vambora Liga o Mega Cadê o controle? Aperta o botão C Vambora, vambora Não! Disquete do Mega Bomberman do Mega Drive Vamos ver se esse aqui vai funcionar Vambora, coloca ele Liga o Mega Vambora, vamos pra cima Aperta o botão C Só vamos ver Vixi, esse aí dá erro logo no começo Rapaziada, tamo fazendo o teste aqui Copiando um cartucho do Yu Yu Hakusho Do Mega Drive Edição especial da Tectoy do Brasil Pra dentro de um disquete Acabei de formatar um disquete Confia, pai Você esqueceu de deixar o seu like Deixa o seu like Se inscreve no canal Dá essa força pra gente aí Que nós estamos nessa luta, pai O negócio tem um MB e meio Parece que tá copiando um tera essa miséria aqui, mano Mano, isso não aconteceu comigo não, pai Meu Deus do céu, mano Como que essa miséria vai lá e trava, mano Ajuda nós aí, papai Vou tentar com outro Coloquei o cartucho do Sonic 2 Do Sonic 1 Agora tem a opção de apagar todos Boa, ele apagou todos Vai em room fill Room fill Não vai acontecer nada Porque não tem Agora sim, ó Põe em save Tá lá, pai Tá copiando o disquete É o Brasil que eu quero Pediu pra renomear Aperta qualquer nome Vambora, vambora Copia, pai Copia que vai dar bom A gente tem que acreditar, borracha Tá lá, pai Tá copiado Então a gente desliga Tira o cartucho do Sonic 1 aqui Põe ele aqui E agora a gente liga E agora a gente vai apertar o botão C nessa miséria E vai ter que reproduzir o jogo do Sonic Tá lá, borracha Jogo do Sonic 1 Tá quicando Pai Tá quicando, mano É o Brasil que a gente quer E ó Tem uma par de disquete Já testei uma par de disquete aqui Só que é o seguinte Esse é o do Telebradesco Esse tem que funcionar Tá lá Tá lá, borracha O driver de disquete do Celso funciona, mano Cê é maluco, velho Esse é o Brasil que a gente quer, mano Vamos agora testar o disquete do Telebradesco do Mega Drive Mano, eu testei uma par de disquete E não funcionou, borracha Tá lá, pai Só voamos As oportunidades estão macias Desliga, liga Vambora, Celso Tomara que funcione Funciona Vambora Vambora Ué Ué Por que não funciona, mano? Gente do céu Não funciona O disquete do Telebradesco Não está funcionando No nosso último vídeo No nosso último vídeo Eu mostrei o disquete funcionando E ele funcionou no outro driver Por que aquele disquete que funcionou Esse disquete que funcionou naquele driver Não tá funcionando nesse? Agora aqui parece que é o quê? Ou os disquete que eu tô usando É de péssima qualidade E funciona quando quer Ou o driver deve estar com algum problema Mas esse era um que funcionava E parou de funcionar Então a gente vai tirar esse aqui E vai pegar esse do Sonic Que eu fiz agora, tá? E vamos ligar ele E ele tem que funcionar A gente vai apertar aqui, ó Vou apertar aqui, mano Olha, ele tá carregando, pai Ele tá funcionando Isso aí Era pra funcionar perfeitamente Agora quer ver? Só falta agora O disquete do Sonic funcionar Quer ver, ó Ó Tá lá Funcionou Mas esse eu tive que formatar E copiar Será que se eu formatar Todos os outros disquete E copiar de novo Será que vai funcionar? Uma peça única Para colecionar Você lembra dessa pecinha Lá no começo do vídeo? Colecionador Pra que que ela serve? Isso aqui é uma E-Prom Eu invoco Super Magic com Drive Esse aqui é o Magic com Drive E outra Ele vem com uma memória Zora Comércio Essa daí é uma BIOS corrompida Chinesa de fábrica Então se você vê Esse acessório Com essa BIOS Zora Comércio Sai disso Porque é bica Eu não gosto de Arrumar acessórios De videogame Porque eu não tenho tempo Pra isso Mas Esses dois aqui É uma questão de honra Porque O Super Magic Drive Na verdade O Super Magic Drive É esse aqui Eu falei errado Esse aqui é o Mega Disc Interceptor São os dois consoles Que eu mais gosto Da minha coleção Então eu tenho que arrumar E é uma questão de honra Só que essa miséria aqui Do Super Magic com Eu já comprei com defeito E o nosso amigo Ricardo Regis Ele se sensibilizou Ele gravou uma E-Prom Pra mim E ele vai me ensinar A trocar isso aqui Nós vamos fazer isso aqui E só vamos É cara É um cartucho de mil reais Do 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 Estraguei essa porra Enfim Mano Tá muito estranho É Apenas um dos drivers Que o CELS testou Funcionar perfeitamente E o outro Só funcionar Apenas um jogo E aquele jogo Que tava funcionando Parar de funcionar nele Então eu vou testar agora É O drive de disquete Que o Ricardo Regis Mandou pra nós Tomara que esse aqui Funcione perfeitamente Que aí eu já vou Deixar ele lá E olha Ele vai ficar mais bonitinho Dessa cor E lá vamos nós de novo Aí tirar tudo de novo Pra mim não me atrapalhar Eu tirei o drive de disquete E coloquei aqui Funcionou apenas um disquete E assim Eu vou colocar Esse drive de disquete Que já tava lá Né E ver se vai funcionar Os outros disquete Porque tem que funcionar É obrigatório ele funcionar Ele estava funcionando Sobe a escada Sobe a escada Sobe a escada Eu invoco O limpa contato Boa Acabei de passar um limpa contato Aqui 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 nessa parte branca E aqui também Tem cheiro de coisa Acabei de parafusar ele aqui Só coloquei só três parafusos Só pra segurar Tá lá pai O vídeo vai começar agora Mano Confia Vambora borracha Disquete do Telebradesco Do Mega Drive Vamos colocar ele Vamos ver se ele vai agora Vamos ver ó Carregando na tela Vixi Tela nem carregou mano E aí ajuda a nós aí mano Desliga Liga Liga Vambora Vamos ver Um, dois, três Nada Desliga Liga Vambora Nada Foi, foi, foi Confia Aperta o play Telebradesco Carregou o Telebradesco No primeiro drive de disquete Mano Não funcionava Mas vai funcionar Sejam todos bem-vindos Ao Telebradesco Do Mega Drive Tá Agora vamos testar O disquete do Sonic Esse eu vou colocar aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui é o disquete do Sonic Que tava virgem Eu formatei Coloquei Agora ele tem que funcionar Porque ele funcionou no outro E esse aqui ele vai Dá erro Como assim mano Abaixo da égua mano Como que um disquete funciona num driver Não funciona no outro Ajuda nós aí Pai Mano Eu não sei Eu não consigo compreender o mundo Esse aqui tá rodando Outro disquete mano Deixa eu ver que jogo que é esse Turma da Mônica Rodando perfeitamente Olha aí Rodando aqui Pet Sampas Tênis Vamos ver se ele funciona perfeitamente Tá lá pai Tá funcionando É disso que eu tô falando Eu quero saber Por que que o disquete Rodou no um E não rodou no outro Tá rodando Mega Net Um do Mega Drive Eu acho que eu vou Mandar um e-mail Pra Receita Federal Dos Jogos Eu não acredito Que esse jogo Tronou Uma home beer Tá funcionando também No disquete mano Eu não acredito Num negócio Desse aqui não Até esse aqui Tá funcionando Assistiu o vídeo Até agora Digita a palavra Disquete Que eu vou deixar Um like Com o coraçãozinho Esse vídeo Ele tá muito grande Eu vou fazer a parte 2 E postar ele amanhã Então não perde a oportunidade Se inscreve Vou deixar os últimos vídeos Do canal Porque eu tô ficando Estressado Porque esse negócio Porque um funciona Outro não funciona E eu não consegui Testar o drive de disquete Que o Ricardo Reis Mandou pra gente Mas no próximo episódio Nós vai conseguir Pai Sem persistir